Épocas de outono e inverno são as épocas onde o nosso cabelo mais cai. Isso não é achismo, né? Isso é comprovado cientificamente. Se chama efluvio telógeno agudo por conta da redução da incidência do sol. Então, já prevendo isso, entramos no outono, em breve inverno. Aqui em São José dos Campos, por exemplo, no outono já tá fazendo 10 graus, tá super frio. Então, trago pra vocês hoje duas linhas que vão ajudar no fortalecimento, vão auxiliar na redução da queda e também no crescimento capilar e que podem ser linhas aliadas aí nesses meses de outono e inverno. Então, vem comigo que esse vídeo tá babadeiro, roda a vinheta. Olá, pessoas brilhosas, hein? De Malemolém, sejam muito bem-vindos de volta. Welcome back to meu, o seu, o nosso tchê-tchê. Outono e inverno, eu sempre recebo muitos comentários aqui, principalmente como cuidar dos cabelos nessa época. Então, se você quer um vídeo específico, como cuidar do cabelo nessa época de friozinho, porque, ó, aqui em São José já tá fazendo 10 graus, já tá ficando um pouco difícil lavar a cabeça, não é mesmo? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou trazer um vídeo específico pra vocês. Mas hoje, vamos falar um pouquinho, né, dessas duas linhas que vão te auxiliar nessa etapa aí de outono e inverno, onde nossos cabelos mais caem. Na verdade, a gente já tem essa redução da incidência do sol, obviamente, outono e inverno. Então, todo mundo passa, é normal, todo mundo vai passar pelo efluvio e o telógeno agudo, que quando ali os cabelinhos, eles se desprendem e caem. Mas já pensando nessa época e pensando também nos cuidados do couro cabeludo, né, que sofre um pouquinho por conta da temperatura da água e dos hábitos que a gente acaba modificando nessa época de outono e inverno, eu trouxe essas duas linhas da IAMI, que são linhas maravilhosas, que vão ajudar no tratamento de couro cabeludo, fios também, auxiliando na redução da queda e ajudando no crescimento e no fortalecimento do capilar. Então, se você tá chegando por aqui agora, ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Carol Kiyoko, sou pós-graduada em Tricologia e Cosmética, sou o terapeuta capilar e estou na internet desde 2010, trazendo vários conteúdos pra te auxiliar a entender um pouco mais sobre o universo cabelístico. Então, se você curte esse tipo de vídeo, já deixa o likeão, se inscreva no canal, comente, compartilhe, interaja, porque toda vez que você comenta e deixa o seu likeão, o YouTube entende que você ama meu canal e te entrega notificação assim que tiver vídeo novo por aqui. Então, nessa época de outono e inverno, nosso cabelo sofre bastante, né? Como eu tava falando aí na questão do sol, mas também com os hábitos que a gente adquire nessa época. Se você mora em regiões muito frias, não adianta. A gente diminui bastante a lavagem dos nossos cabelos. Às vezes, quando vai e lava... Às vezes não, né? Eu sempre, gente. Se o banho, pra mim, ele não estiver hot, ele não estiver quente, não funciona. E eu sempre falo, gente, não vamos utilizar uma água muito quente, porque acaba favorecendo a descamação do couro cabeludo. Então, se você tem um couro cabeludo muito oleoso, piora a situação. Se você tem um couro cabeludo ressecado, parece que resseca mais. E até um couro cabeludo normal, que não sofre ali de caspa, nem dermatite seborréica, sofre muito com essa água quente, pode sofrer descamação. Esse couro cabeludo acaba tendo as funções ali desreguladas por conta da temperatura da água. Às vezes, né? A gente não seca o cabelo muito bem pra poder dormir, o cabelo fica um pouco úmido, então tem que tomar muito cuidado, porque pode proliferar fungos, então o cabelo tem que estar bem sequinho na hora de você dormir, tá bom, gente? Não pode dormir com o cabelo úmido. Então, são vários fatores, mas o reflúvio telógeno agudo é o mais temido, né? Ô, Carol, meu cabelo cai muito mais no inverno. Sim, isso é comprovado cientificamente, não só o seu cabelo, mas o cabelo de todo mundo cai mais no inverno. Lembrando que se essa queda for muito acentuada, não esqueça de procurar um dermatologista pra fazer exames mais profundos, pra descobrir realmente a causa. Em questão de couro cabeludo e fios, essas duas linhas, elas podem te auxiliar bastante. Então, tô falando pra vocês da linha Projeto Rapunzel da Yami, que é uma linha deliciosa, aliás, as duas, né? São linhas deliciosas, inspiradas nas receitinhas caseiras, são linhas totalmente liberadas pra técnica low pool, e são linhas veganas. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Yami, vou deixar aqui no box de informação pra vocês o link, com as redes sociais, e também o nosso cupom de desconto lá na loja, caso você queira adquirir uma dessas linhas maravilhosas que eu estou mostrando aqui pra vocês hoje. A linha Projeto Rapunzel da Yami, ela tem esse foco, né, no crescimento capilar. Então, tem ativos como, por exemplo, o café, o óleo de rice no gengibre, canela, e ela tem um tônico que eu amo, sou enlouquecida por esse tônico, gente. Agora, a Yami tem outra linha também, que tem o foco no efeito antiqueda, que é a linha SOS Antiqueda de Goiaba. Com certeza você já ouviu aí falar das receitinhas caseiras, com o chá da folha de goiabeira, pra redução da queda. Então, essa linha, ela tem esse foco, tá? Aliás, ela não tem somente a goiaba em sua fórmula, ela tem o alecrim, a hortelã, a babosa. Vou explicar tudo certinho pra vocês. Então, a gente tem duas linhas aqui, com foco antiqueda, crescimento e fortalecimento dos fios. Então, vamos começar falando da linha Projeto Rapunzel. Foi a primeira linha que eu resenhei aqui no canal, foi a primeira linha que eu testei da Yami, e que eu gosto muito dela. Então, a linha é composta por shampoo, condicionador, máscara de tratamento e o tônico, que é a grande estrela da linha. A gente precisa entender que os fios, óbvio, eles precisam de cuidados, mas quando a gente tá falando de queda, crescimento capilar, a gente tem que ter um cuidado muito maior com couro cabeludo. Então, a partir do momento que eu aprendi a cuidar do meu couro cabeludo, meu cabelo foi embora, o crescimento foi muito mais saudável. A gente vê, né, todo mundo focado no cronograma capilar, mas as pessoas esquecem do cuidado que o couro cabeludo precisa. O couro cabeludo é a alma de tudo, ele é a extensão da nossa pele, e é ali que é a fábrica do nosso cabelo, né? Então, a gente precisa cuidar bastante do couro cabeludo. Um couro cabeludo sempre limpinho, um couro cabeludo com as funções reguladas, ele vai trazer ali um crescimento e fios muito mais fortes e saudáveis. A linha Projeto Rapunzel, ela tem em sua formulação ativos como café, óleo de rícino, gengibre, canela e prebiótico. Então, o foco dessa linha é um efeito estimulante, esfoliante, antioxidante, que vai melhorar a microcirculação do couro cabeludo, junto ali com a limpeza eficiente do shampoo e cutônico, que vai diretamente no couro cabeludo e não tem enxágue. O óleo de rícino, o café, o gengibre, eles ajudam a estimular a microcirculação do couro cabeludo, melhorando a nutrição dos folículos e promovendo um crescimento muito mais saudável. Como utilizar essa linha? Primeiro, começando, obviamente, pelo shampoo. Esse shampoo, ele parece uma gelatina, né? Ele é um shampoo, parece um slime, ele é muito gostoso. E a fragrância dessa linha é total, a fragrância de cappuccino. Gente, dá vontade de beber. Aliás, todas as linhas da Yami, né, elas são inspiradas nas receitinhas caseiras, mas já vem tudo pronto. Os laboratórios da marca já pensaram em todas as fórmulas e, aliás, foram muito bem pensadas pra que pudessem trabalhar aí estimulando o couro cabeludo e fortalecendo os fios também. Então, essa linha, gente, do Projeto Rapunzel, o cheiro dela é de cappuccino. Se você ama café, assim como eu, você vai amar essa linha. Essa fragrância fica nos fios, né? O cabelo fica com um cheirinho bem gostosinho de café, e eu amo. Então, comecei aqui com o shampoo. Ele fala que ele remove os resíduos e faz essa limpeza estimulante ali pro couro cabeludo. Deixa o shampoo agir ali uns minutinhos no couro cabeludo, faz essa massagem gostosa com a ponta dos dedos, lembrando que não é uma massagem muito leve, nem uma massagem muito forte. Quando a gente faz uma massagem muito forte, a gente pode acabar pressionando demais o couro cabeludo e favorecendo ali a oleosidade, tá? Então, tem que ser uma massagem na medida certa, sem ser muito forte. Depois disso, você enche a água e aí você aplica o tratamento da forma que você quiser. A linha possui a máscara de tratamento e o condicionador também. Eu gosto de utilizar todos os produtos da linha, porque quando a gente tá falando de crescimento, de fortalecimento capilar, quanto mais itens você utilizar, melhor vai ser o resultado, né? Afinal, essa linha foi pensada e criada pra ser utilizada junto. Você pode também mesclar o shampoo da linha Projeto Rapunzel com outros itens da Iami, mas quando você utiliza a linha junta, ela tem um resultado muito melhor, né? Quanto mais você utiliza, por exemplo, máscara de tratamento, condicionador, você tem uma concentração maior desses ativos ali nos seus fios. Então, começo com a máscara de tratamento, que ela tem uma textura muito gostosa. Essa máscara, pra mim, ela fica ali um pouco na hidratação, mas ela traz a reconstrução também pros fios. Porque é interessante, que às vezes o nosso cabelo cresce, mas ele vai se partindo, porque ele vai ficando fragilizado, né? Um cabelo mais envelhecido, um cabelo que tá sempre exposto ali, por exemplo, igual o meu, né? A fontes de calor, é secador, a chapinha, é babyliss, até a tração da escova, não é mesmo? Pode quebrar o nosso cabelo, então a gente vai precisar do fortalecimento. E essa máscara, pra mim, ela traz esse efeito reconstrutor nos fios assim que eu aplico. Deixo um tempinho de pausa de 5 minutos, e a máscara contém em sua forma os mesmos ativos do shampoo, o café, o óleo de rícino, o gengibre, a canela, o prebiótico. Mas eu encontro também na fórmula a manteiga de karité, que traz esse efeito mais condicionante, nutritivo pros fios. Então essa máscara, pra mim, ela traz esse efeito bem reconstrutor mesmo, no cheirinho que é uma delícia. Depois, quando eu enxago, eu sinto meu cabelo bem encorpado, tá? Então isso é absolutamente normal, porque ela é uma máscara também de fortalecimento. E pra driblar esse efeito de um cabelo mais encorpado e trazer emoliência e sedosidade, eu uso o condicionador. Então o condicionador também tem os mesmos ativos. Geralmente os condicionadores, eles trazem essa formulação com um pouco mais de emoliência, né? A máscara tem ali os ativos mais concentrados, e o condicionador vai promover essa emoliência. Então, aplico nos meus fios, em luvo, mexa, mexa, deixa o tempinho de pausa aí, de um minutinho, enxago, e depois eu posso passar o tônico, né? Então, com o meu couro cabeludo limpo, eu aplico o tônico com a ponteirinha. Essa ponteira é super fácil, gente. E o tônico, ele não deixa o cabelo grudado nem pesado. Ele evapora com muita facilidade. E a sua fórmula é a base de água. E além dos ativos que eu já mencionei aqui pra vocês, como o café, o óleo de rícino, prebióticos, encontramos também o extrato de alecrim, que pra crescimento capilar é interessantíssimo, e a menta, que traz essa refrescância no couro cabeludo. Então, na hora que eu aplico, gente, ele é um tônico super suave, eu faço a massagem, e eu sinto essa refrescância. Isso é excelente pra quem tem o couro cabeludo, né, gente? Oleoso, assim como o meu. Então, essa refrescância traz uma vida pra mim, né? Eu simplesmente amo esse tônico, porque ele evapora muito rápido, e ele não deixa o cabelo pesado, né? Depois disso, você pode finalizar o seu cabelo da forma que você quiser. Carol, eu posso passar o secador após utilizar o tônico? Pode sim, porque o tônico já evaporou, ficaram ali apenas os ativos, melhorando essa microcirculação do couro cabeludo. Então, resumindo pra vocês, a linha Projeto Rapunzel, ela tem esse foco no crescimento capilar, ajuda a reduzir a queda também por quebra, porque age fortalecendo os fios. Então, se você tá no Projeto Crescimento, se você ama tônicos, se você não vive sem tônicos, assim como eu, essa é a linha indicada pra você. Ou se você até tem um crescimento bom, mas o seu cabelo se parte, essa linha também é focada nesse fortalecimento. Ela trata couro cabeludo e fios também, e é simplesmente maravilhosa, e tem esse cheirinho de café incrível. Vou deixar aqui no box de informação pra vocês, o link pra quem quiser adquirir. Agora, vamos falar um pouquinho da SOS Antiqueda. Além de ela auxiliar na redução da queda, ela traz também um fortalecimento, mas traz uma ação um pouco mais hidratante por conta da goiaba. Então, bora lá! A linha SOS Antiqueda é composta de shampoo, máscara de tratamento condicionador, e um serum chá de goiabeira, que vai não somente no couro cabeludo, mas nos fios também. E esse serum, gente, ele é, assim, espetaculoso. Quando essa linha foi lançada, eu tava desesperada pra testar, porque goiaba, gente, é uma das frutas que me lembra muito a minha infância, né? Eu sou apaixonada por goiaba, e eu queria fazer o teste, e eu me surpreendi. Então, essa linha tem em sua fórmula a goiaba, o alecrim, que é comprovado cientificamente, que auxilia no crescimento capilar, o alho, o gengibre, a babosa, e a hortelã, que vai trazer também essa limpeza um pouco mais refrescante. Gengibre também auxilia aí no fortalecimento, crescimento capilar. Babosa traz hidratação e reconstrução pros nossos fios. E esse shampoo aqui, ele tem, além de todos esses ativos, encontramos também a argila, que faz essa esfoliação, e remove as impurezas do couro cabeludo, hein? Esse shampoo vai trazer essa renovação, essa limpeza potente, mas também hidratante ali pro couro cabeludo e fios, tá? Inclusive, ambas as linhas podem ser utilizadas por qualquer tipo de cabelo. Inclusive, cabelos ondulados, cacheados e crespos, porque os shampoos são liberados low-pull, ou seja, fazem limpezas suaves, e que não vão agredir aí um cabelo, por exemplo, que é mais ressecado. Depois disso, eu vou pra máscara de tratamento, que é a máscara goiaba da casca... Gente, eu amo essa máscara. Ela parece um doce, né? Parece uma compota. Em sua fórmula, encontramos também todos os ativos, goiaba, alecrim, gengibre, babosa, e também a vitamina A. Eu gosto de chamar essa linha de uma linha mais hidratante, né? Embora ela traga esse fortalecimento pros meus fios, o resultado dela é um resultado de um cabelo mais leve, mais sedoso. Enquanto a Projeto Rapunzel, ela é uma linha que tem um efeito um pouco mais reconstrutor dos fios. E aí, aplico nos fios, deixo um tempinho de pausa de 5 minutos, e assim que eu aplico, eu sinto esse fortalecimento nos fios. Mas quando eu enxago a máscara, meu cabelo desmaia, gente, numa coisa, fica aquele efeito super desmaiado, super sedoso, um cabelo muito hidratado. Depois disso, gosto de utilizar também o condicionador com pota pra trazer esse selamento pro meu cabelo. Então, mais ativos ali sendo depositados. Amo também essa linha, porque além de todos os extratos, ela tem o extrato da goiaba, que tem ação antioxidante pros nossos fios. Então, pra um cabelo colorido, é uma linha que a longo prazo ajuda a evitar a oxidação da cor do nosso cabelo, tá? E da cor natural também dos fios. Aplico nos fios, deixo um tempinho de pausa, de um minutinho. Esse condicionador, ele traz muita emoliência, muita sedosidade, e é também um truque pra quando você aplica a máscara de tratamento e você acha que a máscara, né, trouxe um resultado mais reconstrutor. Você pode seguir depois com o condicionador pra trazer essa emoliência, né? Depois que eu enxago o condicionador, eu posso finalizar da forma que quiser. Mas, tem o sérum chá de goiabeira, que vai no couro cabeludo e vai nos fios também, auxiliando nesse fortalecimento. Esse sérum aqui, ele é maravilhoso. A textura dele é uma textura muito leve, que não deixa o couro cabeludo oleoso de forma alguma, nem deixa o couro cabeludo coçando. E, além do extrato do chá da goiabe, ele tem a vitamina A, a hortelã, a babosa, o gengibre, o alho, e também o alecrim. E na hora que eu aplico, gente, eu sinto esse couro cabeludo bem refrescadinho mesmo. Sem enxágue, não precisa enxaguar, aplico nos fios, porque ele vai trazer um fortalecimento também para os fios. Ó, vou falar para vocês o seguinte, em relação a tônico e sérum de couro cabeludo, qual deles eu mais gosto? Os dois, tá? Porém, eu indicaria, o tônico projeta rapunzel para um couro cabeludo que é mais oleoso, porque por ele evaporar muito rápido, você não vai sentir ali nenhum tipo de acúmulo. Já o sérum chá de goiabeira, embora meu couro cabeludo seja bem oleoso e eu ame ele, né, porque ele não traz nenhum acúmulo, tem pessoas que tem cabelo muito mais oleoso do que o meu e podem, às vezes, não gostar dessa textura de passar um creme no couro cabeludo. Então, eu indicaria esse aqui, o sérum, para um couro cabeludo, por exemplo, um pouco mais seco, mais ressecado ou um couro cabeludo normal também. Mas se ainda assim você tiver couro cabeludo seco e quiser utilizar esse, todos são maravilhosos, eu recomendo. Mas esse aqui, ele pode ser aplicado nos fios também para trazer um fortalecimento. Já esse aqui é diretamente no couro cabeludo. Não tem ação nos fios. Mostrando aqui para vocês o resultado do meu cabelo, hoje eu usei a SOS Antiqueda, né, que tem goiaba em sua fórmula. E, gente, meu cabelo fica tão sedoso, fica tão macio. Eu gosto dessa linha porque ela tem esse efeito antiqueda, ela traz muita hidratação e fortalecimento para os fios. E toda vez que eu uso essa linha, parece que meu cabelo acende, né, por conta da goiaba e o licopeno, né, que tem ação antioxidante. Então, meu cabelo fica muito bonito, muito brilhoso, muito sedoso com ambas as linhas. Essa de goiaba, ela é um xodózinho porque esse sérum, gente, ele é simplesmente maravilhoso. Ele traz um fortalecimento para os fios e também ação antiqueda aí para o nosso couro cabeludo, além de trazer esse efeito, assim, de refrescância. Resumindo para vocês, para quem busca crescimento bombástico e efeito reconstrutor para um fio que está se partindo, eu indico a linha Projeto Rapunzel. Ela vai trazer um fortalecimento muito bom nos fios também. E se você ama esse cheirinho de café, essa aqui é a indicada. Já se você busca ação, efeito antiqueda e um cabelo com uma textura mais leve, mais sedosa, mais hidratação, mais brilho para o seu cabelo, a linha SOS Antiqueda é a linha indicada para você. Aliás, se você gosta do cheirinho de goiaba também, né, porque, gente, que cheiro de goiaba delicioso que fica o cabelo com essa linha, eu simplesmente amo. Essa linha é, assim, apaixonante. Na verdade, as linhas da Yami são apaixonantes. Elas trazem esse sensorial de bem-estar, né, todas elas foram muito bem trabalhadas para trazer um tratamento completo e esse bem-estar quando você vai aplicando, fazendo aí a sua rotina na sua casa, tá? Então, vou deixar aqui no box de informação para vocês o cupom de desconto para quem quiser adquirir a Projeto Rapunzel ou a SOS Antiqueda. E se você tem alguma dúvida que eu não comentei aqui nesse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado e mais uma vez eu agradeço a Yami por confiar no meu conteúdo e me convidar para trazer esse vídeo aqui para vocês falando um pouquinho mais dessas linhas maravilhosas que vão nos auxiliar aí nessa época de outono e inverno. Então, se você já testou alguma delas, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de deixar aquele like com a brilhosidade que a gente ama. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho